Petrobras Comunidade Agora com o comitê comunitário a gente se sente assim em casa, né? Falamos com a Petrobras a qualquer momento. E essa parceria, ela está sendo muito boa para a comunidade, para as pessoas da comunidade. Porque aqui o nosso bairro a gente enfrenta vários problemas. E essa parceria está sendo excelente. Olá, eu sou Erika Araújo e este é o Petrobras Comunidade. Um podcast construído de forma coletiva, por vários sotaques, por várias mãos. E em cada uma delas, você vai encontrando um pouco de você mesmo. Porque todos somos um. Somos água, somos energia, somos pessoas. Somos uma só comunidade. E neste programa, eu te convido para me acompanhar num tema que é muito atual. A comunicação. Hoje em dia, a maioria das pessoas está conectada o tempo todo com nós, aqui e agora. Mas nem sempre foi assim. Se olharmos para trás, os homens das cavernas se comunicavam de forma muito simples, como por gestos. Aí foram necessários milhões de anos para a humanidade ter em mãos o primeiro pedaço de papel. E o mais interessante é que foi só nos últimos 100 anos que a comunicação dos seres humanos evoluiu para valer. Aconteceu uma explosão tecnológica. E agora, mesmo distantes, estamos todos juntos, ligados em tempo real, fazendo do planeta uma única tribo. Mas, de que adianta tanta tecnologia se a gente não conversar, se não trocarmos experiências, se não conhecermos a realidade do outro? E foi pensando nisso que a Petrobras criou diversos canais de comunicação para ouvir e apoiar as comunidades vizinhas às suas instalações, como ocorre lá no Ceará. Meu nome é Dineuza Reis. Eu moro no bairro do Vicente Pinzon, na cidade de Fortaleza. Sou presidente de uma associação que se chama Associação Arte e Costura, que trabalham mulheres. Mulheres que trabalham com costura e artesanato. A primeira vez que eu cheguei lá no Lubinol, eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida pelos funcionários. O acolhimento começou da recepção até lá dentro os gerentes. A recepção da gente foi muito boa, me senti muito à vontade, me senti em casa. E nós, aqui na associação, nós somos mulheres, que a gente estava fora do mercado de trabalho e a gente estava procurando alternativa de renda. E aí a gente teve esse diálogo com a Petrobras, a gente falou da nossa dificuldade. Aí foi pensado num projeto, foi feito um projeto. E a Petrobras nos patrocinou com uma cooperativa, que hoje é a associação. Depois que a gente começou a comunicação, a nossa ida até a Petrobras, a gente viu que eram pessoas que respeitavam a gente. Pessoas que conheciam a gente como gente. E estavam ali prontas a ajudar. E é essa a ideia, Edneuza. Sabe aquele ditado antigo que diz, quem não se comunica, se trumbica? Um dos principais canais para essa comunicação direta são os comitês comunitários, como nos conta a Gilmara Ferreira. Eu sou empregada da Petrobras na gerência de responsabilidade social. O N-Bahia, a unidade de negócios aqui na Bahia, mais precisamente nas cidades de Catu, Pojuca, São Sebastião do Passé, Araçais, Alagoinhas e Candeias. Essa ideia de comitê comunitário surgiu da necessidade de um diálogo mais eficaz e perene com as comunidades do entorno. Nesse lugar de fala, as lideranças encontraram acolhimento para seus problemas. Nós ouvíamos, ouvíamos e tentávamos solucionar essas questões que eles traziam. E desde então tem dado certo. Já temos uns três anos, quatro anos que fazemos esse comitê comunitário, esse espaço de diálogo. Inicialmente eles eram super desconfiados, zangados, queriam brigar, queriam falar alto, queriam agressão, agressivos. Mas aos poucos eles foram percebendo que os representantes de responsabilidade social eram um ponte para as lideranças, para as unidades, para que a voz deles chegassem até as unidades. E aí eles começaram a nos ver como parceiros. Atualmente essas reuniões dos espaços de diálogos estão sendo virtuais, mas elas são animadas. Antes, quando não eram virtuais, eles levavam até bolo, suco da comunidade, fazíamos assim, tipo uma festa. Eram reuniões, no final a gente comia junto, conversava, falava um pouquinho de cada comunidade. Eles se sentem à vontade nesse espaço. Nós oferecemos palestras de interesses das comunidades, eles que pedem às vezes algum tema e a gente leva. E trocamos experiências de cada lugar. E de que forma, Gilmara, aí na sua região, as pessoas começam a fazer parte dessas reuniões? Eles são convidados, uns chamam o outro, a história se repete, é um telefone sem fio e quando a gente vê já tem um novo, já tem alguém, olha, não sei quem quer participar. E a porta está aberta, quem quiser, a porta está aberta para entrar. E a gente fazer essas reuniões e conhecer as comunidades. No Rio de Janeiro, a Ana Maria de Oliveira é uma das lideranças que representa a sua comunidade nas reuniões do comitê. Sou Dona Ana, sou líder comunitária da comunidade do Areal, situada em Campos de Elíseos, aqui no entorno da Reduc, Refinaria de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Bem, eu moro aqui há algum tempo e o meio de comunicação que eu tenho entre as pessoas que moram na minha comunidade e a empresa é sobre quando tem as reuniões, que são de três em três meses, do CCC, ou seja, Conselho Comunitário Consultivo. E aí a gente conversa sobre tudo, né? A demanda aqui é sobre tudo, é sobre saneamento básico, rota de fuga, empregabilidade, enfim. Tudo aquilo que abrange as pessoas que aqui moram. Imagine várias pessoas juntas num espaço, com opiniões diferentes e questões complexas a serem tratadas, como as da Dona Ana. A sensação é que isso vai dar um nó. Mas no Comitê Comunitário, o objetivo é encontrar soluções. O Eduardo Rosental, atendente local de responsabilidade social da Petrobras, na Unidade CICS, em São Mateus do Sul, Paraná, nos conta como é seu trabalho na prática. Ouvir, fazer a escutativa daquela comunidade, entender exatamente aquilo que preocupa elas, aquilo que incomoda, aquilo que eles têm de principal interface, como vizinhos nossos. E aí a gente consegue, através dessas visitas, desse contato direto, olho no olho, enxergar melhor aquela comunidade. Você está não apenas ouvindo a comunidade, porque é muito fácil fazer um levantamento, preencher um questionário. Isso é simples, né? Você pergunta, a pessoa responde. E isso não é escutar ativamente. Escutar ativamente é quando a pessoa coloca uma questão para você, você incorpora, assimila, entende e trata daquela questão de uma forma a se colocar no lugar daquela outra pessoa. Isso sim é escutar ativamente a comunidade. E aí você consegue pensar em ações propositivas para melhorar a vida daquela comunidade. Seja através de ações da própria Petrobras, que tem questões próprias ali do relacionamento, seja também através de articulação com órgãos públicos, enfim, a depender do nível de engajamento que a gente pretende ter no relacionamento com aquela comunidade. A reunião acaba, mas a interação continua. O Rosental e a Gilmara nos falam sobre outras formas de diálogo que a empresa mantém. A Petrobras hoje trabalha com diversos canais de comunicação com a comunidade. Desde os canais proativos até os reativos, né? Do lado reativo, por exemplo, nós temos os canais de saque, reclamação através do 0800 da companhia, fale conosco, ouvidoria. Então, vem uma reclamação, por exemplo, nós vamos fazer o tratamento, nós vamos fazer o atendimento daquela reclamação com toda a atenção. Então, esse saque, ele entra para a unidade e a gente desdobra no relacionamento com a comunidade. E também fazemos o pós-saque, para ver se a pessoa foi bem atendida, se ficou satisfeita com o atendimento. Uma outra forma de comunicação, que às vezes acontece, principalmente em cidades pequenas, como aqui em São Mateus do Sul, no Paraná, é o pessoal vir pessoalmente na unidade, né? Procurando falar com alguém a respeito de algum assunto de interesse deles. E aí, o pessoal da segurança patrimonial encaminha a pessoa para ser atendida pela responsabilidade social. Ou seja, eu faço lá o atendimento diretamente para o morador. Nós também temos grupo de WhatsApp. No WhatsApp, eles falam, eles colocam as coisas que estão acontecendo nas comunidades, eles ouvem o que a gente coloca, a gente coloca as campanhas do que a gente está fazendo agora mesmo por causa do coronavírus, foi muito divulgado nesses grupos, né? É importante isso. Eles têm nossos telefones corporativos e podem fazer o contato quando precisam, falam com alguém. A gente visita as comunidades, a gente conhece, a gente vai constantemente nas comunidades. Então, quando eles ligam, eles sabem que estão falando com Gilmara, que eles conheceram lá na comunidade deles, né? Junto com eles, ouvindo a palestra, ouvindo a reclamação, né? Eu acho que a partir desses espaços, a Petrobras chegou muito mais perto dessas comunidades. E chegou tão perto que essa parceria vem rendendo ótimos frutos. Como mostramos nos podcasts anteriores, a empresa vem buscando compreender e melhorar a realidade de quem vive próximo às suas instalações. Por isso, investe em projetos que criam diversas oportunidades, como a dona Ana destaca. Os projetos que estão em Campo de Lídeos, que são vários, a Conectora de Oportunidade, Unicirco, entendeu? Teve também o Eduque, que botaram os jovens que ficaram cientes de que eles são alguém de que eles podem ajudar em casa, de que eles podem fazer. São mais participativos, entendeu? Só de saber que a quantidade de jovens que nós temos aqui e que estão inseridos nesses projetos e que, com isso, eles estão fora da rua. Isso é um ponto muito positivo. Muito. É um dos pontos primordiais. É que tem condições de tirar os jovens da rua. É bonito de ver quando a comunicação é afetiva. Ela vai longe e envolve a todos, inclusive os funcionários dentro da empresa, que muitas vezes se juntam para realizar algumas demandas da comunidade, como o que aconteceu no Ceará. E eles têm várias mobilizações daqui dentro da Lubinol. Uma delas, que eu acho, assim, muito importante pra gente, é a festinha de Natal das crianças aqui do bairro, né? Eles se mobilizam lá, as crianças fazem cartinha e os próprios funcionários compram os presentes. Aí eles marcam um dia e vão lá e eles fazem a distribuição desses presentes para as crianças aqui da comunidade, né? É um evento muito importante pra gente, né? Porque são brinquedos bons. Aí eles vêm com toda aquela apresentação, com aquele teatro todo, de Papai Noel, de ajudante Papai Noel. Trazem lanche, né? Isso daí é uma festa, assim, se torna de muita importância na vida dessas crianças, na vida dos familiares também. Conhecendo tantas histórias legais, dá pra perceber como é valioso para Petrobras e seus colaboradores manter o diálogo sempre aberto com quem vive próximo às áreas de operação. Pra entender melhor essa visão, fui conversar com Edelcio de Freitas, gerente de relacionamento comunitário. Para nós da Petrobras, a comunicação com as comunidades é fundamental para informarmos sobre os nossos negócios. Eu penso que precisamos desse contato periódico e sistematizado para que as comunidades estejam cientes dos rumos da Petrobras no território. Mas vejam, eu estou falando de uma relação de confiança, transparente, objetiva e com oportunidade para ambas as partes. Fazemos isso quando interagimos com as comunidades, seja levando seus representantes para conhecerem nossas unidades ou indo até elas para visitar seus espaços, seus modos de vida e identificar as suas necessidades e suas potencialidades. Para dar conta dessa comunicação com as comunidades, a área de responsabilidade social da Petrobras coordena alguns espaços de diálogo. Dentre esses, os comitês comunitários são espaços de extrema relevância. Cada vez que eu participo de uma reunião num comitê, eu saio de lá bastante impressionado e renovado e com muita energia para continuar o trabalho. Ver que as pessoas ampliaram o seu conhecimento sobre a atuação da Petrobras e que foram capazes de expor as suas questões na certeza de que foram ouvidas e que essas questões serão endereçadas, é algo que traz muita satisfação para a continuidade do nosso trabalho. Também desenvolvemos outros espaços onde a comunidade está presente, como palestras voltadas para temas que são escolhidos pelas próprias comunidades. no contexto da pandemia, por exemplo, mantivemos a comunicação permanente através do uso de celular e de reuniões virtuais, assim como também enviando para as comunidades vários comunicados relevantes em relação ao contexto atual que temos vivido. A Gilmara nos contou que todos são bem-vindos nessas reuniões. Mas, Edélcio, em geral, quem são os líderes que participam desses comitês? Normalmente, essa liderança se forma a partir das informações e reconhecimento pelas próprias comunidades. são representantes da Associação de Moradores, dos Centros de Referência de Assistência Social, das Unidades de Saúde do Bairro, diretores de escola, representantes das entidades da Sociedade Civil, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, dentre outros. Como a nossa equipe está presente na região, essa liderança é conhecida pela nossa equipe e as comunidades conhecem os empregados da Petrobras responsável pelo relacionamento comunitário. E são essas lideranças que vão potencializar a comunicação da empresa com a comunidade. Elas têm como uma de suas missões fazer com que as mensagens circulem entre as pessoas e os grupos. O que eu aprendi neste episódio é que os comitês comunitários são espaços de criação e construção coletiva. São iniciativas que promovem o conhecimento e a cultura. Mas, além deles, a Petrobras disponibiliza para a sociedade múltiplas possibilidades de comunicação, como esse podcast, que é mais um canal criado pela empresa para dar voz e vez aos seus vizinhos. E você aí também pode fazer a sua parte. Divulgue esse programa. Vamos juntos alcançar o maior número de pessoas possível. Curta e compartilhe o link com seus amigos por mensagens ou pelas redes sociais. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a cada 15 dias temos um novo episódio aqui no canal Petrobras no YouTube. E no próximo, o assunto é segurança operacional. Você sabe o que é isso? Tem ideia do que é fato ou fake em relação a esse tema? Então te espero aqui! Eu sou Erika Araújo e este é o Petrobras Comunidade. A produção é de Rosane Atab, edição e sonorização, Betina Chateaubriand e Estúdio Recreio. Identidade visual, Vinícius Fernandes, concepção e roteiro, Erika Araújo e Rosane Atab, Supervisão Artística, Emília Silveira, produtora 70 filmes. Essa é uma produção da Gerência Executiva de Responsabilidade Social da Petrobras. Você ouviu Petrobras Comunidade. da Gerência Executiva de Responsabilidade Social da Petrobras Comunidade e Estúdio Recreio. A Gerência Executiva da Gerência Executiva da Gerência Executiva da Gerência Executiva